Olá, estamos no terceiro dia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e seguimos com a nossa série Etanol Sem Fronteira. Neste episódio, vamos mostrar nossos participantes em uma usina e as nove etapas necessárias para produzir o etanol a partir da cana-de-açúcar. Guilherme e Débora também conheceram o processo de transformação do bagaço da cana em energia elétrica. Depois de aprender tudo o que a gente podia no campo, está na hora de saber como aquele monte de cana vira etanol. Logo de cara, a gente já tinha uma missão, procurar o posto para pegar o envelope. Olá! Olá! Bom dia! Deixaram alguma coisa com você aí para a gente, sabe, dizer, assim, alguma coisa sobre etanol? Não, entregar para vocês não. Será que não está com outra pessoa que não seja você? Bom, pode ser que esteja então, vou dar uma perguntada ali. Deixaram algum envelope para eles? Ah, ele está ali, ó. Isso aí, obrigada. Tem novidade na estrada, pessoal. Para seguir viagem, convençam um frentista a acompanhar vocês, uau, até a usina de Tanabi e descubram como a cana vira etanol. Como é que é o teu nome, amigo? Ernesto. Você sabe como é que é feito o etanol? Fui uma vez no mausino, mas assim, não... Parte interna toda eu não conheço. Então, hoje, a gente está indo numa usina. Você não está a fim de... Quem é o seu patrão aí, para a gente falar com ele? Quem recebeu a gente na usina foi o Ciribelli. Colocamos os equipamentos de segurança e partimos para a balança, que é onde começa o processo. Agora, Débora, o caminhão que vem do campo, ele vem trazendo a cana que vem da lavoura. Ele passa pela primeira etapa, que é a etapa de pesagem. Ciribelli, o que vai acontecer aqui agora, depois da pesagem? Bom, então, Guilherme, agora nós estamos na etapa de análise química para quantificar a quantidade de açúcar contido na cana de açúcar, né? Depois ela vai para a mesa alimentadora, que é a parte que recebe essa cana, que vem da lavoura. Essa mesa direciona toda a cana até a parte de preparo da cana. Na etapa de moagem, sim, nós separaremos o que é o caldo da cana e o que é bagaço de cana. Essa daí é a caldeira, né? É o local onde nós vamos receber o bagaço que vem da extração, da moenda, propriamente dito, e vai alimentar as nossas caldeiras, da qual vai ser a queima do bagaço, gerando um vapor que vai tocar toda a planta industrial. Terminado o processo ali, dividimos o bagaço do caldo. O caldo vem por esse duto e termina aqui, é isso? É, exatamente. A etapa do tratamento do caldo nada mais é do que o aquecimento desse caldo a uma temperatura de 105 graus, deixando ele o mais puro possível, para que ele não leve contaminações para a etapa de fermentação. A etapa de fermentação é uma etapa que nós vamos estar com micro-organismos, tratando o açúcar e transformando ele na molécula do etanol. Isso é um micro-organismos? É uma levedura. Mas eu não consigo enxergar aqui. É, não, você consegue vislumbrar apenas no microscópio. Sem a levedura nada aconteceria? Nada aconteceria. Elas são as verdadeiras atrizes do etanol. O etanol já foi criado na fermentação. Aqui ele está sendo purificado nas colunas de destilação. Quantos funcionários o grupo tem hoje ao todo para gerar? Desde o início até o etanol pronto. Está com em torno de 200 pessoas nesta planta. Nesta planta. Depois do processo de destilação aqui, o etanol sai prontinho aqui, ó. Ele está pronto. É o produto final que a gente veio buscar. Além do etanol, o que mais a gente consegue gerar aqui nesta indústria? O bagaço que pode ser transformado em energia elétrica. Na etapa de tratamento de caldo, nós temos a torta de filtro, que são as sujidades da cana que retornam ao campo, né? Como forma de fértil irrigação. Na etapa de destilação, temos a vinhaça que também é usada para adubar as nossas canas. Já passamos por todos esses processos aqui. E qual que é o último passo lá na usina? Agora é o carregamento. E agora nós estamos chegando justamente próximo aos tanques de armazenamento, né? E a plataforma de carregamento. Só faltava saber a nossa próxima missão. Queria dizer que foi um prazer recebê-los. Eu espero que a gente pôde contribuir para tentar sanar as dúvidas que vocês tiveram. E foi entregue a você aqui o seu novo destino para que você continue nesse caminho, na descoberta do etanol verde. Um envelope para a gente, para onde a gente vai amanhã, vamos descobrir agora. Gostou, Ernesto? Adorei. Muito bom. Tirou suas dúvidas? Com certeza. Vamos ver o que a gente vai fazer amanhã. Parabéns, vocês já acompanharam como o etanol é produzido. Registraram tudo? Então, preparem-se. Agora é hora de seguir para a Paulínia. Depois da usina, vamos descobrir qual é o caminho que o etanol percorre até chegar no posto.